salve galera mais um vídeo aí para o canal cor da fazenda galera amanhã vai ser abatido mais dois touros vou já mostrar isso para vocês aí e vou dar meu palpite quantos quilos eles vão dar deixa aí nos comentários aí seu palpite aí também beleza quem não é inscrito no canal se inscreva no canal aí e deixe seu joinha aí para fortalecer o canal beleza bom então galera esse daqui vai ser um que vai ser a batida amanhã esse tour aqui vou mostrar ele aqui para vocês o show da volta aqui tá dando reflexo esse tour aqui o meu palpite é que ele vai dar 250 quilos galera eu acho que ele vai dar 250 quilos e o outro é aquele lavrado lá vou mostrar mais de perto eu acho que este lavrado vai dar 190 quilos galera eu vou chegar aqui perto dele aqui para mostrar ele melhor para vocês ter uma base boa eu acho que ele vai dar 190 quilos e aí deixa o palpite que vocês não comentam nos comentários aí e deixe seu joinha aí beleza vou mostrar o pretão ali ele já estão junto aqui com as vacas já já deixou ele separado junto com as vacas aqui é para amanhã nós botar eles dois no curral fica mais fácil da gente pegar e não dá tanto trabalho e amanhã os rapazes vem buscar eles de madrugada galera Então já estou nessa aqui você né isso eu nem comprei até o comegem aqui ó tô até o argumento do furo dele é웃ouro comigo tudo isso ele já está me importando para mim é muito indicates não é específico que é isso ainda não é pouco índolo Eu acho que ele vai dar uns 250 quilos No meu palpite E vocês? O que é que vocês acham? Deixem nos comentários aí Que é as raquinhas de leite Vou mostrar o lavrado aqui mais uma vez aqui pra vocês 190 quilos eu acho que ele dá galera Meu palpite 190 quilos Todos os dois são um touro São inteiro Aqui galera Tô lavado Tem sangue de holandês Estouro 190 quilos Ele é mais pequeno que o outro preto É o outro preto lá Tá vindo preto O pescão queria brigar Boa Boa Esse preto eu tô calculando ele 250 Tô enjoado Boa E o lavado Tô calculando ele 190 Beleza galera Deixa aí nos seus comentários a opinião de vocês E até o próximo vídeo se Deus quiser Boa 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 Obrigado.